Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e oficialmente agora o Bitcoin é uma moeda criminosa Uma moeda participante de atos ilícitos Então vamos entender exatamente essa história Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo sem medo de ser feliz, jovem gafanhoto E o primeiro link que estará aqui na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então o que está acontecendo, que história é essa Marcola de que o Bitcoin é uma moeda criminosa Bom, você sabe que os governos pelo mundo todo sempre tentaram impedir o avanço das criptomoedas Só que existe um impasse muito grande Se usa uma máscara de democracia, então você simplesmente proibir o uso de algo que a população quer usar Faria com que a máscara do regime democrático viesse a sumir E no fim das contas, então o que eles fazem? Eles não proíbem, mas burocratizam e dificultam diretamente o acesso ao Bitcoin e às criptomoedas E toda uma narrativa é gerada em torno disso Eu vou dar um exemplo aqui da narrativa Nesse caso aqui é uma matéria publicada no portal do Bitcoin Na verdade no Decrypt, replicada pelo portal do Bitcoin Mas eu não estou falando que o pessoal do portal do Decrypt está criando essa narrativa Mas a maneira, inclusive a maneira com a qual eles expressaram essa matéria Chega a de fato mostrar como que as informações estão sendo narradas justamente para desfavorecer o avanço das criptos De pagamentos de ransomware exigidos em criptomoedas a atores estatais que usam ativos digitais para contornar sanções e outras restrições O Departamento de Justiça está alertando que o setor cripto está expandindo em todas as áreas que a agência está explorando Abre aspas Estamos vendo criptomoedas e ativos digitais realmente tocarem todos os aspectos da atividade criminosa que investigamos Isso quem afirmou foi o diretor da equipe nacional de aplicação de criptomoedas O NCET do DOJ Bom, então eles estão falando assim Eles vão lá e começam a investigar Lavagem de dinheiro Opa, tem criptomoedas ali no meio Eles vão lá e começam a investigar Venda de produtos ilícitos Está lá a criptomoeda Venda de dorgas Está lá a criptomoeda Sonegação de impostos Está lá o pessoal trabalhando com criptomoedas E aí com essa narrativa, né? Eles estão querendo impor novas leis, regras, determinações e tudo mais Só que o que acontece, o que a gente tem que entender é Que primeiro A democracia no mundo, ela não existe Existe no máximo uma busca por democracia Mas no geral é apenas uma máscara democrática que cobre os grandes governos pelo mundo todo Por quê? Se a população toda é contra algo, por consequência, isso não deve ser feito Porque a democracia busca pelo equilíbrio dos poderes e a representação No caso, pelo menos como funciona a nossa política, enfim E a representação dos interesses da maioria por determinadas pessoas eleitas mediante um processo Ok Então você vai lá e vota no fulano Só que daí você vê o caso de, por exemplo, o Covid, né? Quando chegou aí, esse grande problema, né? Não vou nem discutir o quão idôneo ou não é Na verdade é que um monte de gente perdeu a vida Isso é fato Um monte de gente morreu nesse meio do caminho Um monte de gente ficou doente Um monte de gente tem sequelas até hoje Isso é fato E daí, você via vários lugares, como por exemplo, no Rio de Janeiro Eu lembro que estava lá o governador do Rio de Janeiro e falou assim O pessoal vai ficar em casa sim A maior parte da população está saindo Eu falei para ficar em casa e é para ficar em casa Só que o que acontece É que, embora existam aqueles que são representantes do povo O representante, ele não é o chefe O representante, ele não é um líder Ele é alguém que administra tudo Então é a mesma coisa Que eu, por exemplo Contratasse uma pessoa para administrar a minha casa Então essa pessoa, ela vai administrar lá o dinheiro, os recursos Como que as coisas na minha casa vão acontecer Só que eu a contratei Eu a elegi para isso Daí, de repente, eu vou entrar pela porta da frente Ela chega lá e fala assim Você não pode entrar pela porta da frente Daí, chama meus seguranças e manda me arrancar da frente da porta da frente E me levar até os fundos Peraí, mas eu sou o dono da casa? Embora você esteja administrando e você tenha uma opinião do que é melhor No fim das contas, a minha opinião é o que conta Do mesmo jeito, é a opinião do povo que conta E o que a gente observa É que na época lá do Covid, a maior parte das pessoas Estava mesmo saindo de casa Estava mesmo fazendo os rolezinhos E o pior de todo esse período Foram as pessoas que ficavam cobrando os outros Porque isso daí que era mais feio Porque assim, eu vi Quase todo mundo que veio cobrando Justamente fazendo coisa que não podia em determinados momentos Então no fim das contas A gente viu um monte de hipócrita Um monte de representante Que não representava O interesse Porque a partir do momento que você é a favor De que a maior parte da população Possa ser reprimida Por uma pessoa que Não está aí representando os interesses Representa o que ele acha que é melhor E não o que realmente as pessoas querem Isso chama-se ditadura Então talvez um lugar bom para você ir Seja a China E não Hong Kong Hong Kong não vale Tem que ser qualquer outro lugar na China Você tem que ir para a Rússia Você tem que ir para Aliás, Rússia não Rússia está marromendo no meio do caminho ali Embora tenha o regime presidenciável Você tem que ir para Cuba Você tem que ir para Venezuela Aí sim você vai entender como esse negócio funciona Mas ficar querendo impor a sua vontade de cima Do desejo dos outros Aí é a coisa mais doida do mundo Aí sim você está sendo a favor de uma ditadura E o que acontece É que daí a gente viu Essa ditadura acontecendo em várias partes do país E várias partes do mundo As pessoas sendo obrigadas A fazer o que não queriam Mesmo que fosse a maior parte da população querendo Então a democracia efetivamente não existe E quando você observa Agora novamente o nicho das criptomoedas Se você tem uma quantidade de pessoas Que querem utilizar criptomoedas E as outras pessoas Sejam por não entender Ou não se interessar a respeito desse assunto Não se manifestam Isso não significa que você tem que proibir Que você tem que impedir Que você tem que barrar o avanço Entende? Só que é isso que está acontecendo Eles estão dificultando para caramba o acesso Você quer ver um exemplo muito interessante? Você pega todo mundo Não estou falando dono de corretora Não estou falando pessoas ligadas à política Estou falando cidadão comum Que utiliza Bitcoin e criptomoedas Vai lá na mercado Bitcoin Vai lá na Foxbit Vai lá em qualquer empresa E pergunta assim Olha Você é a favor De que tenha uma regulamentação Para Bitcoin Não sei o que Não sei o que Eu preciso de uma autorização De alguém para usar Não Não precisa Se eu for lesado Eu consigo processar Sim Consegue Então por que cargas d'água Precisa de uma lei para isso Então no fim das contas Existe uma pressão estatal Para que as criptomoedas não avancem Porque o Estado Ele representa diretamente A centralização Então a tendência do Estado É sempre crescer É sempre inchar É sempre ficar cada vez maior E com isso A tendência dele É sempre reduzir A liberdade dos indivíduos Por consequência A gente tem Então Uma dificuldade Proporcionada E propiciada Pelo Estado Em relação Ao acesso direto Às criptomoedas Né Você vai Quando saiu a IN 1888 O negócio estava tão doido Parecia um ritual satânico Ali que você tinha que fazer Para Porra Né Negócio mirabolante O que estava escrito ali Ninguém entendia bolufas Ninguém sabia explicar nada E a gente só tinha Um conjunto de suposições Doidas De pessoas que tentavam explicar E tentavam Justificar aquilo lá E daí Se A descentralização Que está Nas criptomoedas É o extremo oposto Da centralização Que é o Estado Então a gente sabe que Existe um jogo de interesses Muito grande Então você começa a ver Matérias como essa Ah, mas o Bitcoin Está sendo usado Para o crime Para lavar dinheiro Para isso Para aquilo Então eu vou dizer Um negócio para você A liberdade É uma coisa muito perigosa Você sabia que a liberdade É perigosa demais? É muito perigosa Porque se eu tenho liberdade Para andar na rua E ir até o supermercado E comprar Um pão Comprar Queijo Comprar Qualquer coisa Se eu tenho a liberdade Até lá O que me impede De de repente Agredir fisicamente Uma pessoa No meio do caminho O que me impede? Eu tenho a liberdade Entende? Essa é a lógica Só que pelo fato De eu poder Fazer algo E de algumas pessoas Realizarem esse ato Ilícito Não significa Que devemos Colocar mais leis E mais regras Para impedir Que isso aconteça Porque com isso Você começa A suprimir A liberdade Dos indivíduos Você começa A diminuir A liberdade Das pessoas Então Como desculpa Para poder fazer isso Colocar mais lei Burocratizar Dificultar o acesso E impedir O avanço Das criptomoedas Eles não conseguem Parar Ou reverter o processo Mas eles conseguem Deixar a coisa mais lenta Então Eles fazem Eles tomam Esse tipo de ação Começam a impor Uma narrativa Com base na narrativa Você se aproveita Para inserir Leis absurdas Reduzir a liberdade Do indivíduo Para voltar A ter o controle Então o estado Sempre vai querer O controle O governo Ele é louco Por controle É isso Que ele mais deseja Tanto é Que tem os projetos De meter chip Em todo mundo Você sabe Que tem esses projetos Gente que quer Pôr chip Em todo mundo Para que todo mundo Seja rastreado Todo mundo seja Identificado O tempo todo Você sabe Que lá na China Tem já as câmeras Nas principais rodovias Que fazem Identificação social Do cidadão E se ele atravessar Fora da faixa Aquilo lá Já gera Uma punição De score Para ele E quando ele De fato Precisar De algum serviço Do governo Daí você vai falar Assim Mas o cara Ele é contra o estado Mas de vez Quando ele busca Serviço do estado Beleza Se alguém me assaltar Eu posso fazer justiça Com as próprias mãos Ah não Aí você tem que recorrer Ao estado Peraí Se eu sou obrigado A recorrer ao estado Então eu não posso Ser impedido De buscar o serviço Do estado Né Então Igual se fala Também a respeito Da justiça privada Né Eu posso recorrer A um serviço De justiça privada Para resolver algum plano Alguma coisa Que a justiça Tradicional não consiga Né Porque O pessoal sempre gosta De meter essa Ah mas daí Você procura o governo Ué Eu posso procurar Um serviço privado Se eu puder Eu prefiro Eu prefiro Pago mais caro Mas vou ter um serviço Muito melhor Eu posso parar De pagar imposto E para Parar de usar Esse serviço Público Não pode Então Então no fim das contas É uma narrativa Que está sendo levantada Eles vão pegar Dados óbvios Mas de fato Se você for ver bem Né O bitcoin Ele está sendo usado Sim aí Para o mal Ele está sendo usado Aí Para Para crime Para lavagem de dinheiro Financiamento Terrorismo Tudo mais Sabe por que Ele está sendo usado Vou ser bem sério Com você É porque Ele é dinheiro Se bitcoin Não fosse dinheiro Se bitcoin Não fosse Criptomoedas Não pudessem Ser usadas Como meios de troca Isso não aconteceria Entende? E o que Ele está fazendo Está substituindo A moeda fiduciária Antes Isso que Hoje é feito Era feito Com moeda fiduciária Porque a moeda fiduciária Tinha algum valor Na hora de troca Aliás Ainda tem Não sei até quando Mas tem Então Por que cargas d'água Uma pessoa Bateu na outra Porque Ela tinha condição De bater Aliás Existe uma motivação Enfim Mas ela bateu Porque ela tinha condições Se ela não tivesse condições De bater Ela não Faria isso Mas você vai tirar A liberdade da pessoa De andar na rua Porque uma pessoa Pode agredir a outra Do meu jeito Você vai começar A impor um monte de lei Regra e burocracia Para utilizar criptomoedas Porque pode ser utilizado Para o mal Não faz sentido Não faz sentido Mas o estado Não vai recusar Aliás Não vai recuar E também Não vai assumir Estar errado Isso é um fato Historicamente Isso Não acontece Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais